Os transtornos de humor são considerados um grande problema de saúde pública devido à perda de funcionalidade do paciente, piora da qualidade de vida e também pela sua estreita relação com outras doenças clínicas. O conceito de comorbidade se refere à presença de duas ou mais condições patológicas em um mesmo paciente, o que acontece com o indivíduo que padece de transtorno bipolar. No que diz respeito ao transtorno bipolar, que acomete cerca de 0,6% da população mundial, há elevada prevalência de distúrbios metabólicos, cardiovasculares e endócrinos, além de outras doenças de ordem psiquiátrica, como a ansiedade generalizada e a dependência de substâncias como álcool e tabaco.